Chegou fruta! A mamãe foi lá embaixo Comprou bobudas Cadê a bobudas? Mostra aqui a bobudas Toda vida que eu saio eu tenho que trazer bobudas pra ele Tá gostoso? A mamãe comprou uma coisa Vou mostrar Pera aí Comprei shampoo Pra todo mundo Comprei shampoo pra todo mundo Até pra pretinha Pretinha ainda não tinha shampoo Já fez um mês Que ela chegou aqui em casa E ela não tinha shampoo Comprar o shampoo foi 20 reais O shampoo é pra filhote Pra pretinha Pra ela ficar cheirosa Os aí diziam Ô cachorro fedorenta Agora ela vai pra uma banha e fica cheirosinha Ele é Pra Filhote né É pra usar quinzenal De 15 em 15 dias Não é de sempre 15 em 15 dias Aí ele é indicado Para banho e higiene De gatos e cachorros É bem cheirosinho Aí eu comprei um shampoo Pra esse meu cabelo Que tá bem amarelinho Né Eu fiz as luzes Ali tá forte a luz Deixa eu ver se eu consigo virar assim Por causa da luz da janela Meu cabelo tá bem amarelo Não né Não mas ele tá Tipo aquele amarelo Que precisa tonalizar Não é tonalizar o nome É matizar né Aí eu não tinha ainda Comprado nenhum shampoo Suada Porque eu cheguei agora E só tava quente Aí eu não tinha nenhum shampoo Pra fazer É Tem que tá cuidando do louro né Aí eu comprei esse aqui É um shampoo Matizador Ele é da Salon Line Ele foi 13,90 Aqui ó 13,90 É De óleo de argã Vitamina A Camomila Biotina Neutraliza Matiza Desamarela Cabelos loiros Descoloridos E com mechas É esse mesmo Para cabelos normais E secos O que foi? Abri Pera Aí comprei esse kit aqui ó É É o shampoo e o condicionador Da Scala É pra todo mundo usar esse aqui Porque como eu comprei esse aqui pra mim E que em casa tava todo mundo sem shampoo Acabou geral o nosso shampoo E eu precisava comprar esse né Pro meu cabelo Aí esse aqui não dá pra todo mundo usar Porque é um shampoo pra cabelo tonalizado né Ó Diz aqui que não resseca É Crescimento comprovado em 15 dias Eu vou usar Ao dia que eu for usar Eu compartilho com você Eu vou usar hoje Então eu vou gravar Eu colocando É o antes e o depois Viu? Tá meio abertinho Tá meio aberto? Tem pressão Aí É bem cheirosinho Tá meio quebradinha a tampa Ó Eu nem prestei a tensão Mas nada de menos né Só a tampa Ó É amido de milho Eu já usei o creme de hidratação Eu gostei Esse aqui é pra todo mundo usar Todo mundo de casa Vai usar esse kit Berg Bela Berg Bela Luíde Que foi Bratinha Berg Bela Luíde E o papai Porque lá não tinha shampoo infantil Então todo mundo usa esse Não senhor Me dê pra mamãe Vamos mostrar aqui no vídeo Cuida E comprei pro cabelo de todo mundo também Esse botão aqui ó Na sala online É A menina que fez meu cabelo aí Diz que eu precisava usar também Shampoo de coco né Creme de coco pra hidratar o cabelo Como lá não tinha É Dessa escala Eu comprei da sala online mesmo Aí aqui tem dizendo Creme pra pentear Abrilho intenso Extremo SOS Cachos Que é de coco Tratamento profundo Ele é Pra pentear o cabelo É um potão de 1kg Olha só Pra quem tava sem creme né Eu já tinha comprado um Da Do seda né Aquele verdinho Bela E trazer meu creme Agora todo mundo tem shampoo Todo mundo tem creme Até a pretinha Eu tô usando esse aqui ó No meu cabelo hoje Tô usando esse aqui Da seda Eu gosto muito dele Ele é muito bom Meu cabelo Se dá muito com ele E esse aqui eu comprei Pra gente ter guardado né Pra Tipo assim Quando um acabar Ter o outro Glória a Deus Tem época que acaba tudo Aí o senhor vai Abençoa Quero agradecer Quero agradecer aqui Minha amiga Muito especial A Bia Que me abençoou Com o dinheiro Pra eu comprar esse creme Esses cremes E eu vou Marcar aqui O canal dela Ela tem um canal Ela não me pediu Pra falar isso Mas eu vou falar Porque A gente tem que ser grato As pessoas que cuidam De nós Eu sou muito grata A ela A você A mim Então vai lá No canal da minha amiga Se inscreve Assiste os vídeos dela Que ela dá super dicas De receita Ela faz Doces pra festa Ela faz bolo Ela faz trunfa Ela é uma mulher assim Maravilhosa Extraordinária Então vai lá Se inscreve no canal dela Eu vou deixar o link dela Aqui embaixo Pra você ir lá Se inscrever Assisti os vídeos E eu vou colocar aqui A hashtag Vim da Karine Pra ela saber Que você vai lá Viu amiga Por favor Não me faça vergonha Vá lá Se inscreva E comente Vim da Karine Hashtag Vim da Karine Aí eu comprei frutas Também hoje Comprei Vou mostrar aqui As frutas Vou virar aqui o celular Que eu já apareci demais Espera aí Já eu volto Olha só Comprei manga Os meninos amam manga E a pretinha também Ama manga Sabia que cachorro Pode comer manga Comprei maracujá Que eu tô com muita vontade De fazer A mesa tá suja Tem que limpar Vontade de fazer Um mousse de maracujá Então eu comprei maracujá Aí eu comprei morango Que fazia tempo Que eu não Trazi aqui pra casa Goiaba Que os meninos também amam Goiaba E mamão Essas foram as frutas Que eu comprei hoje Agora eu vou lavar tudo Colocar na geladeira Já deixo tudo lavadinho Pra quando eles quiserem comer E eu vou gravar um vídeo Separado Eu usando esse shampoo Mas eu vou usar hoje Você já vai ver aqui Hoje o resultado Mas eu vou gravar um vídeo Do antes e depois Do meu cabelo Vamos ver se tem Efeito, né? Oremos pra que tenha E vamos também Banhar a pretinha Hoje Nesse vlog Com shampoo novo Né, Luíde? E o Luíde vai tomar banho também O Luíde vai tomar banho Vai É isso aí é do Luíde Pro Luíde tomar banho Ele disse É mamãe Que cor é essa? Que cor é essa? Mamãe Da mamãe? Mamãe É amarelo Ele disse que é meu Porque tem uma mulher aqui Ele disse que é da mamãe Que não é dele É da mamãe Não aguento não Vou organizar aqui Já eu volto Cuida Comprei uma coisa pra ela Surpresa Peraí que o celular tá Me atrapalhando A entregar a surpresa Não abre o olho, Isabela É o que eu queria Mostra aqui Olha É um negócio Como é que tem a brisa? É o olho fechado Faz tempo que tu queria É Pegar um É um batom que é rosa Só que não é rosa Olha Não mulher Quebra da gente Quebra não Ele é rosa Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Esse batom Eu acho que Ele é 24 horas É uma história engraçada É Eu não pedi usar batom Aí um dia Uma amiga minha Passou na minha boca Esse batom Só que ela não me disse Que era 24 horas Quando ela me disse Já era tarde demais Quase que eu arranco Meus beijos Da minha mãe Brigar comigo Eu me batei Ai que coisa linda Quanto mais você passa Mais rosa ele fica E ele é verde Olha que lindo Cuidado mulher Só dá na boca Ele é meu que é um glóizinho Gostou? Gostei Ele tem uma cor Só que ele é Meio que misturado Com glóis A textura dele A surpresa Agora dá pra gente ter Se maquiar até melhor Porque elas são muito escuras Eu vi Achei a cara dela Não vou levar pra ela Guardar Bardei na bolsa Pra ela não ver na sacola Eu fui procurando O que que era E ela não encontrava Era surpresa Gostou? Gostou? Gostou hoje, né? Como é que a gente diz? Obrigada Bora cuidar Lavar louça Não tem louça não Vou só lavar os morangos E vou Com a mesa Vamos banhar a pretinha Bora Cuida Vamos banhar a pretinha Vamos banhar a pretinha Leca, 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 leca Leca, 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 leca Amor Venha meu Venha Venha pra sentar a comida pra mim Mãe! Vai vestir a roupa, um calção, vai vestir calção, tá, vai, vai, vai vestir um calção, vai vestir um calção, é, né, vai, ó. Banhamos a pretinha, agora é só ficar a bagunça, sua bagunça do banheiro. Eu acho que eu vou aproveitar que ela tá toda molhada e eu vou lavar o meu cabelo. Que aí eu já faço uma coisa só, né? Lavar o cabelo do jeito que eu tomei. E aí eu já aproveito. Aí eu deixo pra gravar depois a resenha dele. Belinha, eu tiro o som aí. Então, às vezes eu tiro o som do vídeo que os meninos estão assistindo. Aí o vídeo fica sem som. O vídeo vem pra lá pro banheiro e ele traz tudo. Olha só o que que ele traz, ó. Um monte de braguéce. Né, Luiz? O shampoo é cheiroso. Dá pretinha. Deixa eu ver aqui como é esse negócio. Ai, Jesus. Aplique uniformemente o shampoo no cabelo molhado. Massageie a raiz até formar uma espuma. Deixa agir de 3 a 5 minutos. Você pode usar um, duas vezes por semana. Vamos lavar o cabelo. Vou usar, Bel. Não, senhor. Pode ir pra lá. Vai pra lá. Vamos tomar banho de roupa. Você já tomou banho. Você já tomou banho. O ensaio indignado. Vai vestir um calção pra você vir pra cá? Pra essa Bela. Bela, veste um calção em mim. Vai lá. Vai lá pedir a Bela. Vem. 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 Porque ele é escuro. Olha só. Um roxo bem escuro. Veste aí, Bel, um calção dele. Vem. Passa no cabelo porco. Passa no cabelo. Ah, não quer não? Só vai vir pra cá se vestir um calção. A mamãe tá gravando. Vai vestir o calção. A mamãe vai vestir o calção. Vá. Meu Deus. É roxo. Vai deixar o banheiro todo pintado. Olha só. Dá pra ver? Fazendo uma grande experiência, bebê. A banheira pretinha. Agora é a minha vez. Shampoo. Vai dar um pouco da hora. Tá lá na cozinha. Em cima do armário, no alto. Eu passei no cabelo todo. Eu acho que eu passei. Opa, a mamãe me deu. Passei no cabelo todo. Vestiu o calção? Calção novo, né? Vem, anda. Tem que ficar de calção. Se quiser, vinha de calção. A mamãe tava fazendo vlog. Não pode aparecer. Sem roupa. Vem de calção, se quiser. Mamãe já tava fazendo a da pretinha ou a sua? Vinha o quê? Creme. O que você vai fazer? Nada, eu só queria ver. Bé queria ver. Pronto, já passei. É, ele é roxo. É roxo, bem roxão. Vai vestir o calção. Então, você não vai tomar banho. Deixa a Gi. Vai dar um saco. Belinha, me dá um saco. Vem, dá um saco pra mulher. Não, mulher, vem tu. Eu já vou limpar o banheiro, né? Porque senão vai ficar todo roxo. Esse shampoo serve pra quem? Pra ajeitar o louro, pra não ficar muito amarelo. Que linda! Era pra isso? É, Luiz, tá ali tanto latindo tanto. Tá bonita, mamãe? Sim. Pronto, amiga. Agora eu vou deixar a Gi. Por cinco minutinhos. Chamando, Belinha, Luiz. Esse vlog tá uma comédia, né? Hoje. Mas vai dar certo. Vou terminar aqui. Aí. Vou tirar. E passar o creme. Pra gente ver como é que vai ficar os cachos. Tá bem amarelo. Vamos ver depois. Passaram-se cinco minutos. Eu vou aproveitar e fui secar o chão, que tá tudo molhado. Agora vamos tirar, né? Vamos ver. O cabelo tá seco, viu? O cabelo tá seco, viu? O shampoo dizia que não ia ressecar. Mas tá seco. Eu tô vendo a diferença na cor. Ele tava bem amarelo. Tava mais amarelo que esse amarelo. Tava aquele amarelo bem forte. Eu acho que eu, na próxima vez, posso deixar mais um pouquinho de tempo. Mas ele tá seco. Vamos agora ver com o creme, né? Olha, o creme é bem consistente, ó. Bem consistente, olha só. Nem mexeu. Eu não tenho alguma coisa pra me mexer aqui. Não queria botar a mão dentro. Peraí, o que eu vou fazer? Peraí. Vou botar isso aqui. É bem consistente. Tô chocada. Olha só. Acho que eu botei muito. Vamos ver. Tirei aqui uma parte. É uma delícia esse creme. O cheiro é bem... Bem real de coco mesmo. Eu tô falando tanto que depois como eu vou fazer resenha dele, né? Já vai sabendo aqui durante esse vlog. Ele é bem consistente. E eu tô passando aleatório mesmo. Só passando. Nos tachos. Vamos ver o resultado. Porque o cabelo tá seco. Vamos ver o que esse creme vai fazer. Se vai deixar ele... Mais... Molinho, né? Já vi que é bem gostoso. Os cremes... É, eu acho que uma característica da Salon Line é que os cremes são bem oleosos. Os que eu já usei. Eu usei uma vez um lilás. E o amarelinho bem no começo da Salon Line. E eles eram bem oleosos. E esse aqui é pra ser, né? Que é de coco. Ó, ele deixa... Bem branquinho. Vou fazer o outro lado. Tô gostando, amiga. É bom, né? Se cuidar... Fazia tempo que eu não... Fazia uns diazinhos que eu não cuidava do meu cabelo. Mas eu tinha ido na Ivina, né? No dia que ela fez as luzes e ela fez uma hidratação... Uma... Tem uma vizinha que ela... Nutrição. Ela nutriu meu cabelo. Ficou maravilhoso. Ficou até ver quantos dias já fazem. Acho que já fazem uns 15 dias que eu fui lá. A Ivina é muito, muito profissional. Ela se garante demais. Especialista em cabelos cacheados. Mas ela mexe com todo tipo de cabelo. A minha avó foi lá. Começou o tratamento. Começou a... Cronograma capilar. Minha avó tá com o cabelo bem pouquinho. Aí a Ivina vai começar a cuidar do cabelo da minha avó. E eu super indico o trabalho dela. É maravilhoso. Eu acho que deu certo o tom... O matizador. Eu gostei. Vamos esperar agora o cabelo secar. Agora eu vou cuidar aqui. Que eu tinha saído cedo. Nem tinha arrumado minha cama. Que eu peguei carona com Isaías. Quando eu for começar o almoço. Aí eu volto aqui no vlog. Agora eu vou... Fazer o que eu já fiz no outro vlog. Então eu não vou gravar, né? Que arrumar minha cama. A casa tá limpa de ontem. Que ontem eu limpei tudo. Ontem foi segunda, né? Ontem eu fiz faxina na casa toda. Limpei tudo. O quarto dos meninos, eles que limpam. Já devem tá lá limpando. E a sala a gente limpou ontem. A mesa também tá limpa. O que todo dia a gente tem que fazer é lavar as louças. Ah, hoje eu vou limpar o fogão. E ontem eu não limpei. Pronto. Agora eu vou deixar o cabelo secar naturalmente. E volto já já quando ele secar. Like a bird on a tree Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei pra finalizar esse vlog, vou falar rapidinho porque o meu celular tá cheio já, que eu tô gravando o dia todo, aí ele enche rapidinho os vlogs. É, ontem a gente, eu fui na igreja, eu te testaram as coisas de casa, né, e uma amiga, a Claudinha, que eu sempre falo sobre ela e nunca mostro ela. É, o que foi, bateu a boca? Coitado. Vai mexendo que tá quieto. Peraí. Pronto. É, então, a Claudinha me chamou pra ir pra igreja, era oração à tarde. É aqui perto, assim, né, pé, mas era perto. Aí eu decidi com ela, ela sempre me chama e eu sempre doando desculpa. Na verdade, nunca é desculpa, né, sempre tem um motivo pra gente dizer não. A gente sempre encontra um motivo. E, porque a dona de casa sabe, né, então não tem desculpa. É sempre um motivo real. Mas ontem eu não quis pegar um motivo. Arrumei o Luíde, fomos, eu, a Claudinha e o Luíde. E foi uma bênção, assim, é, o culto foi uma bênção, a pregação, os louvores. Foi, assim, muito abençoado. O Luíde é muito agradável, tá, Luíde agora, não. E nem voltei pra finalizar o vlog, porque eu já cheguei, tinha que fazer as coisas de casa, né, porque aí ia chegar em casa do trabalho. E não voltei pra finalizar o vlog. Aí vim agora, hoje já é outro dia, hoje é quarta-feira. E, como eu tava falando pra você, no último vlog sobre Deus, Deus fazer oásis no deserto, né, tava conversando e acabei esquecendo. Não acabei esquecendo. A memória do celular acabou e desligou o celular. E esse é o nosso Deus, ele prepara oásis no deserto. Não sei, não sei, assim, qual é o seu deserto. Tem uma amiga, né, a Valéria, que o deserto dela era, que o bebê, o Elias, estava na UTI, estava tomando os medicamentos. O Elias, ele é uma criança muito guerreira, uma criança que nasceu e precisou tomar vários remédios, medicamentos. Ela, um dia eu vou trazê-la aqui pro canal pra compartilhar a vitória, o testemunho do Elias. E ele fez um aninho e ele não pôde estar em casa. Hoje ele já tem dois anos e já está uma bênção. E naquele momento, eu tinha dito pra ela, amiga, Deus vai preparar um oásis no deserto. E ela disse que não entendeu aquela frase. Como assim? Deus vai preparar um oásis no deserto, eu aqui nesse lugar. Ela não tava reclamando, ela tava se perguntando como isso ia acontecer. E ela me contando depois que ela tava ali naquele quarto com o Elias. E naquele local não entrava alimento, não entrava comida. E Deus usou as médicas pra levarem um bolo pro Elias. O parabéns do Elias não passou em branco. Deus fez um oásis no deserto. E as doutoras do próprio hospital levaram um bolo. E ali o Elias bateu o parabéns do seu primeiro aninho de vida. Esse foi o oásis, um dos oásis, né, na vida da minha irmã, da minha amiga, Valéria. E nesse final de semana que passou, assim, eu não tô preparada pra conversar sobre isso. Por isso que eu ainda não falei. Mas quem me conhece, quem é íntimo da família, quem é da igreja, essas pessoas vão entender o que eu tô falando. Eu sei que aqui no canal tem muita gente da igreja que eu era, né, que eu vou falar sobre isso depois. Que me seguem, que conhecem, assim, os meus parentes. E sabem o que eu estou falando sobre o meu final de semana que passou. Eu estava muito triste, muito abalada. Quando eu me abalo, eu fico calada, eu fico na minha. E Deus preparou dois oásis nesse deserto, né. Na sexta-feira, preparação pro sábado, que eu sabia que não ia ser um dia fácil pra mim. Deus enviou uma família. A gente nem tinha combinado daquele dia. Fazia tempo que a gente falava sobre o nosso encontro. E a Priscila veio com o irmão Fabrício e os meninos, o Matheus e a Amica. Na sexta-feira, e assim, foi uma bênção, porque eles alegraram a nossa casa. E a gente sorriu e conversou e brincou. E foi uma bênção aquela sexta-feira. Deus, Ele cuidou de mim, do meu coração, porque eu não estava tranquila. Eu estava triste. E no sábado, eu passei, assim, um dia pedindo ao Senhor força, sabe. Eu não quero falar sobre aquilo que me machucou. Eu quero falar sobre Jesus, que trouxe cura pra minha alma. A cura, muitas vezes, ela não acontece total, né. Quem já fez uma cirurgia, sabe. E quando nós somos curados, quando nós fazemos uma cirurgia, um parcesariano. É feita a cirurgia, nasce o bebê, mas ali tem o processo, né, de repouso. E eu creio que eu estou nesse repouso como Senhor. E eu já fui curada. Eu creio em nome de Jesus. Porque eu vou já falar por que eu creio que eu fui curada. E no sábado, eu fiquei, assim, em repouso, né. Eu não falei muito no Instagram, fiquei mais na minha. Porque eu sabia que eu precisava de repouso. Não podia comer, não podia falar, porque era remoso, né. Quando você está de repouso, você não pode comer comidas remosas. E quando foi no domingo, o meu primo, né, que eu falei sobre ele no outro vlog. Ele já tinha convidado a gente, fazia dias. E o meu esposo, o Isaías, ele também passou por esse processo que eu também estou passando. Porque somos um só, né. E ele, como homem, ele sofre muito mais porque ele não consegue me defender de certas coisas que acontecem. Tem coisas que ele não consegue, né. Minha mente, meu coração. Ele não consegue entrar. Só Deus entra. E ele estava, assim, fugindo muito da igreja. Ele não queria, né. Ele não queria ir para a igreja. E eu estava orando por isso, porque eu sei que nós precisamos ir para a igreja. Precisamos cultuar o Senhor. E eu estava orando por ele, pelo meu esposo. Porque de tanta situação que nós passamos nos últimos meses, ele estava se afastando da igreja. Ele não queria mais ir para a igreja. E o meu primo, Leôncio, falou comigo e disse, Carinha, eu queria que vocês viessem para o Isaías pregar. Isso dias antes, né. Aí eu falei com ele, Leôncio, fale com o Isaías, não para pregar, mas convide ele para ir para a igreja. Porque ele precisa ir para a igreja e ele não quer ir. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E o meu primo, ele é uma bênção, ele é um homem de Deus. Oi. Pizzinha. Pegou a tua pizza? Pizza. Ah, meu Deus. Aprendi a prendar essa pizza na cama. E então, o Leôncio foi, falou com o Isaías, convidou ele para ir para a igreja. Não para pregar, mas para ir adorar a Deus, né. Vem, rapaz, para a igreja, eu vou buscar vocês. Nós estamos sem calo, né, você sabe. Então, ele veio, veio o meu primo, o Leôncio e a Luana, que é a esposa dele, buscar a gente no domingo. E a gente foi para a igreja. Gente, o culto foi, assim, de cura. Desde a hora que eu entrei naquela igreja, eu comecei a sentir a presença de Deus. Muito forte naquele lugar. E essa é a cura que eu estou falando para você. A pregação foi ministrada, assim, com muito poder. Para a glória de Deus, Deus usou o outro primo que não conhece a minha história, que não sabe o que nós passamos. Esse primo, ele é distante da gente, assim, do pessoal. Ele não sabe de nada e nós não falamos nada nem para o Leôncio. Nós não tivemos nem tempo de falar sobre aquilo que nos machucou. A gente só queria falar sobre Jesus que nos curou. E eu creio nessa cura. Eu creio que lá na frente eu vou poder falar sobre isso sem rancor, sem raiva, sem... Sabe? Eu vou conseguir falar como algo que foi parte do processo. E o culto foi uma bênção para a glória de Deus. O Isaías tocou. Deus falou com ele e foi lindo o culto, foi lindo. Depois do culto a gente foi jantar, vamos comer pizza e Deus prepara oásis no deserto. E ontem, segunda-feira, terça-feira, ontem, né? Terça-feira. Segunda-feira eu fiquei naquela, naquela, né? Naquele... Naquela bênção do domingo. E ontem eu estava já assim, meu... Não deu... Aí eu disse, peraí, não pode voltar. Se alegra. Aí foi bem na hora que a Claudinha falou comigo. Eu disse, vou para a igreja, vou adorar a Deus, vou... Vou encher a minha cabeça, vou encher o meu coração de Jesus que me curou. Não quero ficar olhando para a cicatriz. Está sarando. Quero olhar para Jesus. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Não fique olhando para a cicatriz. Você entregou... Aí é uma irmã na igreja que cantou aquele louvor. Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos. E navega com fé em Jesus. Solta o cabo. E ela dizia, solta. E ele dizia, soltei. Tinha que dizer, né? Era na hora lá do louvor. Soltei. Eu disse, Senhor, eu soltei. Eu soltei o cabo, Senhor. Está nas tuas mãos. Não fica olhando para a cicatriz. Deixa o sarar. Olha para Jesus. Porque ele vai curar. Se você soltou o cabo. Se você já entregou ao Senhor essa situação. Para de ficar olhando para ela. Para de ficar olhando para aquilo ali que foi o ferimento. Olha para Jesus. Se você ainda não entregou nas mãos de Deus. Se você ainda fica remoendo. É momento de você entregar para Jesus. Eu creio que tudo que a gente passa, Deus tem um propósito. Esse momento que eu estou falando aqui para você. Se eu não tivesse passado por isso. Eu não estaria aqui com você. Então eu creio que Deus tem um propósito nisso. Se você hoje está nessa situação. Você nem sabe o que eu estou passando. Mas se você está passando por um momento de deserto. Deus vai preparar oásis. Vai usar pessoas para cuidar de você. Para fazer você sorrir. Para fazer você deixar para lá o que passou. Vai ter pessoas que vão te repreender. Que vão te dar lição. A Priscila é uma bênção na minha vida. Amiga, está errada. Amiga, não faz isso. Amiga, vai para ali. E o Senhor tem luz moldada. É fácil. É não. É fácil falar. Viver não é fácil. Mas o Senhor. Ele não diz que seria impossível. Tudo nós podemos. Naquele que nos fortalece. Eu estava lembrando de um versículo. Que eu vou conseguir falar. Que o celular está com memória. Glória a Deus. Eu nunca vi um justo. Estudo.